E até porque a literatura também é baseada em fatos reais. E ele, de certa forma, está envolvido, ele está falando de coisas da família dele e tal, né? E ele é bem envolvido, porque logo no começo ele tem uma historinha que ele fez nos anos 70 em que falava da mãe, ou suicídio da mãe, alguma coisa assim. E aquilo como uma espécie de um trauma que levou ele a se aproximar do pai, que ele tinha uma relação super mal com o pai. Então o livro, na verdade, conta sobre o nazismo, os campos de concentração, e ao mesmo tempo, numa narrativa paralela, é a relação dele com o pai. São duas histórias, né? São duas histórias paralelas e ele não está... Uma, o pai dele está vivendo e a outra ele está vivendo com o pai dele. Ele diferencia, inclusive, no desenho, né? Isso, isso. E aí, claro que é uma coisa muito pessoal, porque ele não está... Eu não sei, eu acho que aí, na verdade, eu acho que o Cheireiro tem razão. Aí é uma coisa que já ultrapassou a questão do jornalismo. Realmente é uma obra literária, ficcional, baseada em coisas reais, como muitas são. É, é por isso que a ênfase no jornalismo é que eu não... O que está mais perto do jornalismo é o Joe Sacco, quase assim. É, eu acho meio exagerado colocar o... O Joe Sacco é jornalista, porque é uma coisa do presente também, né? É uma coisa de estar lá, reportar o que ele viu. Ele é a fonte primária. É uma coisa meio com o John Reed, assim, né? Vai lá para o México, vai lá para a Rússia, não sei o que lá. É tipo isso que o Joe Sacco faz. Vai no foco da coisa e descreve o que ele viu lá e o que ele acha daquilo. O John Reed fazia isso, falasse bem... Na guerra civil mexicana, né? Mexicana e depois na Revolução Russa. Na Revolução Russa. Tem um japonês chamado Kerji... Por isso que ele está lá no muro do Kremlin, né? Vocês conhecem esse japonês? Kerji... Kenji, Kenji. Kenji, né? Kenji de quê? Não é o que fez o Pés Descalços? Isto. Ah, sim, sim. Kenji, Kenji, Kenji Pés Descalços. Que é autobiográfico. É autobiográfico. Que também é um desenho estilizado. Mas também é história, mais história que jornalismo. Mais história... Que é a bomba de Hiroshima. A bomba de Hiroshima. Sim, mas é uma experiência de fonte primária. Ele viveu aquilo. Ele viveu, ele era criança, né? Ele era criança. O que que distingue, agora vou colocar... O que que distingue jornalismo de autobiografia, por exemplo? Eu considero jornalismo que está na imprensa, jornal, revista. Mas, assim, no caso, o que que... Porque o Pés Descalços é uma autobiografia. Ele fala da bomba, é um fato histórico, mas de um ponto de vista dele, do que que ele viveu, completamente pessoal. Ou seja, seria uma narrativa... Então, é autobiográfico. Uma narrativa, seria uma espécie de jornalismo opinativo, uma narrativa da primeira pessoa e tal. Que seria jornalismo, na medida em que está calcado sobre o fato histórico. Os sertões, né? Os sertões também. Os sertões, embora tenha literatura que faz isso, né? Claro. O Hemingway faz isso o tempo todo. Faz literatura e... E o que faz o jornalismo é ser um fato histórico e não ser um fato pessoal, por exemplo. Se é uma coisa muito intimista, como Clarice Lispector, que é uma vida interna rica, e faz uma autobiografia, já não é jornalismo porque não é um fato compartilhado por todos, é isso? E esses quadrinistas dos anos 60 que não utilizavam os jornais, pelo menos não os jornais tradicionais, tipo Crumb, ou seja, esses caras que faziam a chamada contracultura, e que os Zimbus dizem que, de alguma maneira, parece que o Joe Sacco sai daí, é isso? É, existe uma corrente super forte de autobiografia em quadrinhos, né? Até se o pé descalço é precursor, até antes dos quadrinhos americanos, dos anos 60. Mas com o quadrinho alternativo americano, uma vertente muito forte, importante, era essa autobiográfica que o Spiegelman também seguia e trabalhava com isso, e teve um ápice, assim, nos anos 80, 90, com muitos autores, era quase todos os livros que saíam de autores dessa época, carregavam por aí, na autobiografia. E o Joe Sacco apareceu nessa cena aí, do fim dos anos 80, começo dos anos 90. E os primeiros quadrinhos deles eram mais autobiográficos nesse sentido, de falar da vida dele, das coisas que aconteciam em torno dele, do cotidiano. E um dos primeiros gibis dele era ele acompanhando uma banda de rock bem vagabunda, desconhecida, fazendo turnê de Kombi pelos Estados Unidos, e ele registrando essa turnê e as reações dele, tipo, não aguentando tomar tanto álcool e passando mal, e desmaiando enquanto a banda está fazendo as coisas dela e tal. Então, coisas assim, bem do cotidiano, do dia a dia dele. O jornalismo também fazia desse tipo de coisa, né? O Thompson fazia isso, o Johnny Bum, contava a história. Isso influencia muito essa visão aí. Mas refletindo sobre a pergunta que tu fizesse, que é fundamental nesse nosso papo aqui, por que uma coisa é jornalismo e outra é literatura, é ficção? Onde é que está o limite? Ou história, né? Tem um professor aqui de jornalismo. Quando é que o texto do seu jornalismo passa a ser história? Não. Com o tempo, com o distanciamento? Eu tinha dito o seguinte, que tu pode usar qualquer linguagem para fazer o registro do que está acontecendo. Tá. E aí isso se caracterizaria, de certa forma, o trabalho do jornalista. Mas chega um momento em que o cara está relatando uma experiência autobiográfica, né? E ao mesmo tempo está fazendo um registro do que está acontecendo. Por exemplo, tem um japonês que fez uma obra incrível, que ele preso, ele descreve toda a vida na cadeia. Entendeu? Coisas que aconteceram com ele preso, entendeu? Que é, tu olhando assim, diz, pá, pé no saco, vai olhar o troço. E é fascinante, entendeu? O que que eles comiam, como é que era a disciplina, como é que funciona a cadeia no Japão, a cabeça, por que que os caras estão ali, para que que estão ali e tal. Sensacional. Mas e aí? É jornalismo, é o quê? Eu acho que é. E eu acho que o limite está aí. Eu acho que o jornalismo, ele tem que agregar ao seu leitor algum tipo de informação objetiva, algum tipo de relato de um fato que o cara não sabia e fica sabendo, verdadeiro, entendeu? E presente. Diferente do cara que vai contar o que aconteceu com ele na vida dele, na sua infância e tal, que é uma coisa que não está presente, que é um passado, que interessa psicologicamente, interessa anedoticamente. Não tem o pano de fundo da história, né? Não tem, não tem uma, um, 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 não é um instrumento de uso imediato para o conhecimento de quem está lendo, entendeu? Eu acho que o jornalismo tem, de certa forma, tem que ser isso, é para isso que ele serve, entendeu? Para informar as pessoas e permitir que elas se movam objetivamente no mundo, de preferência no mundo presente, entendeu? Não sei, isso é uma hipótese, refletindo sobre o que ele falou. E vou dizer uma coisa, e a crônica? A crônica é jornalismo? A crônica é um estilo de jornalismo definido como tal. Mas vamos falar sobre a crônica... Então, eu cito depois um autor francês que se faz crônica desenhada, crônica do dia a dia. Vamos falar sobre crônica... Bem, nós estamos falando sobre jornalismo em quadrinhos e eu tentava, pelo menos, destacar como interessante um elemento que mostra... Primeiro é o seguinte, o quadrinho em si, me parece que entra em crise após os anos 70, ou seja, depois da Marvel, depois ele entra em crise... Os anos 80, os anos 80, ou seja, a partir de um... Não sei o Fábio, mas... A partir de 70. A partir de 70, né? Ele deixa de ser revistinhas para ser álbum sofisticado, lido por uma maioria... E aí perde leitores, deixa de ser um quadrinho... Os grandes aficionados é que vão comprar o álbum... O jornalismo está em crise, o jornalismo está em crise por vários motivos, principalmente uma crise de identidade do próprio jornalismo consigo mesmo, ao se confundir com a tecnologia, etc, etc. É a zero hora querendo ser um site, né? Isto. Ou seja... Um blog. Agora é engraçado que para uma linguagem em crise e a outra linguagem em crise, a saída tenha sido juntar essas duas linguagens em crise e aparece que tem leitores para isso. Ou seja, porque me parece que o Joe Sacco não está fazendo desenhando para ninguém. Não, é desvendagem, né? Tem vendagem, ainda numa forma de álbum, ainda para um público selecionado. Mas vejam só, eu queria trazer dois exemplos, eu não sei se vocês conhecem. Um é a revista Fórum. A revista Fórum, ela está ilustrando páginas, se vocês puderem, daqui a pouco vai aparecer ali. Ela está ilustrando páginas a partir de fotografias mais trabalhadas em cima. É um desenhista quem faz isso. E esse desenhista sai com o repórter. Sai com o repórter e depois ilustra a matéria, a matéria, enfim, tem a narrativa normal do texto, mas há um complemento, que é essa ilustração onde com a construção de quadrinhos, com o balões, inclusive, se complementa essa história com um desenhista fazendo isso. E há um outro exemplo, e eu estou trazendo isso para mostrar para vocês como, por fora, digamos assim, da imprensa diária e por fora dos quadrinhos normais, começa, essa linguagem começa a se destacar. No Correio Brasiliense, de uns tempos atrás, há uma matéria, se não me engano, de domingo, onde há uma reportagem desenhada que conta, enfim, o crack, o uso do crack por crianças e por usuários e tal, usando toda a dramaticidade que o desenho permite fazer. Claro. Ou seja, a utilização das cores, de luzes, de cortes, que é visível. Eu agora me lembrando aqui, me lembrando, por exemplo, do Homem-Aranha desenhado e do Homem-Aranha filmado, embora o Homem-Aranha filmado esteja bastante próximo da narrativa do Homem-Aranha desenhado, eu me recordo de cenas do Homem-Aranha desenhado que seriam impossíveis de serem feitas, mesmo com as mais... Tecnologias. Tecnologias. O desenho deixa a coisa mais plausível, né? Por mais esquisito que seja a coisa, você acredita, acredita. Então, essas narrativas que eu me referia, do Correio Brasiliense, contando essa história do crack, com toda a dramaticidade que o desenho permite fazer, que a ilustração, por exemplo, vocês usam isso muito bem, ou da revista Fórum, demonstra, e eu queria, que vocês comentassem um pouco, isso demonstra uma novidade, pelo menos para mim, que é, temos leitores para esse tipo de narrativa? Ou seja, embora o quadrinho parece que ainda não voltou ao apogeu dos anos 70, 60, 70. Eu diria que o quadrinho entrou numa crise de indústria, né? Na verdade, teve o século desde os anos 10, sei lá, nos Estados Unidos, uma indústria grande, que foi crescendo, crescendo, até que entrou numa crise dos anos 70. Então, eu não veria tanto quanto linguagem, né? Porque, na verdade, enquanto linguagem, o quadrinho está cada vez mais sendo usado, e está explodindo, e tem milhões de autores. E mesmo, em alguns países, tem mercado forte, como França, o Japão. Então, eu acho que como praticantes e como autores fazendo variedade de experimentações, de trabalhos, inclusive fugindo da área de fantasia, invadindo essa área de se voltar para a realidade, de analisar a realidade e tal, se ampliou o âmbito temático, digamos, e o âmbito também da experimentação gráfica e tudo isso, eu acho que está num momento, inclusive, bom até no Brasil, nesse aspecto de produção, de quantidade, de variedade, de importância até, da pesquisa e tudo. Mas a indústria realmente entrou em colapso a partir dos anos 70. As tiras ficaram cada vez mais anógenas, digamos. Partiram daquele começo, que era um pouco voltado para a rua, descrever o que acontecia, ter chegado num formato que tinha que agradar um camponês da China, a classe média brasileira. Globalizado. Então, era uma coisa tão globalizada e tão fora da realidade. Tão industrial. Que não começou a desagradar. Que nem uma Coca-Cola que ia agradar qualquer lugar. A ligação com a realidade e começou a ficar desinteressante. Então, era uma fórmula tão repetida, cansativa, que até as tiras nos Estados Unidos meio morreram, estão se esguelando lá. Um jornal que tem uma página de tiro, hoje em dia, é raro e tudo. Então, tem a influência também, a concorrência da internet, que está mudando bastante esse mercado. Mas a indústria mesmo sofreu. Mas aconteceu isso que o Santiago falou, que uma das consequências dos quadrinhos saírem dos jornais, das bancas, que foi muito forte aqui no Brasil, as bancas perderam os quadrinhos nacionais, ou as coisas mais representativas da gente, só é super-herói, mangá e Maurício de Sousa, é que os quadrinhos foram para os livros, para as livrarias. Virou álbum de capa dura. Então, começou a virar... Álbum de capa dura que custa 50 reais. Então, os autores começaram a produzir nesse formato de literatura longa. Você não pode lançar um gibi. Apesar de que até o próprio Osako, saem os álbuns com as narrativas completas, mas nos Estados Unidos saiam os gibis. Mas é que como não são gibis distribuídos nacionalmente, a tiragem é pequena, até para termos norte-americanos é pequena, até para o brasileiro a tiragem é pequena. Mas ainda saem o gibi, é um formato que ainda existe, as pessoas podem ler.